Olá estudantes do nono ano, neste vídeo vamos falar sobre período composto por coordenação e usaremos tira para estudar esse período composto. Inevitável falar de tira e não falar de humor, de ironia. Você é uma pessoa engraçada? Você se considera uma pessoa divertida? Gosta de ler textos que trazem essa questão do humor, da ironia? Consegue identificar que estratégia o autor do texto usou para expressar o humor, mostrar a ironia? Você sabe o que é necessário, que elementos ele pode utilizar? Vejamos aqui, temos quatro, o duplo sentido, a ambiguidade, essa brincadeira com o significado das palavras, das frases, das ideias. É um bom recurso, sempre utilizado nas tiras e nos textos humorísticos. Ainda a ironia, que é falar ou escrever o contrário do que você quer, do que você pensa, também é um ótimo recurso, que sempre é usado. Ou ainda o humor com situações já engraçadas por origem, que sempre as pessoas comentam, só mudam o local, mudam o termo, mas elas sempre são engraçadas. Também são bons recursos para esses textos humorísticos. Temos uma tira, acompanhe. Muito bonito! Agora, como vou manter os mosquitos lá fora? Voltem já e comprem uma porta de tela. Reparem na questão não verbal. Temos aqui uma personagem que é a única que fala. Ela apresenta-se como uma rainha, uma princesa, algo assim. Tem um súdito acompanhando ela e alguns invadiram, ou arrombaram, entraram ali forçando a sua porta. E o que nós podemos perceber? O humor aqui está presente tanto na combinação da verbal quanto não verbal, essas duas linguagens. Que nós temos a necessidade da compra agora de uma porta de tela, sendo que é um castelo, então ele necessita de uma porta mais segura. Mas, na questão, só os mosquitos incomodam a segurança dessa personagem. Ainda no início, ela diz muito bonito. Nós temos uma ironia aqui. Ela não achou nada bonito ter a sua porta arrancada do seu castelo, da sua residência. Ela achou errado, mas é algo irônico. E usando um enunciado dessa tira, vamos ver a questão dos períodos. Voltem já e comprem uma porta de tela. Nesse período, a oração introduzida pela conjunção coordenativa estabelece uma relação de adição. Então, o E liga as duas orações, faz um período composto. Temos o voltem, uma oração, e o comprem, o outro verbo que ajuda a segunda oração. E o E liga, une essas duas orações formando um período composto. Podemos isolar. É possível transformar o período composto em dois períodos simples. Sim, pois as orações são independentes, ou seja, elas não exercem função sintática em relação à outra. Cada oração aqui tem o seu sujeito e os seus complementos, o seu verbo e os seus complementos, embora elas tratem do mesmo sentido, do mesmo assunto. O período composto por coordenação é aquele que apresenta orações coordenadas, que são aquelas que são independentes sintaticamente, uma da outra. As coordenadas, elas podem ser divididas em assindéticas quando elas não apresentam conjunção. Por exemplo, voltem já, vírgula, comprem uma porta de tela. Não temos conjunção aqui. Já na segunda possibilidade, no segundo exemplo, voltem já e comprem uma porta de tela. Temos a conjunção E, uma conjunção aditiva. Então, esta oração, deste período composto, é coordenada sintética. Outros exemplos de orações coordenadas sintéticas. A vendedora nos viu e veio nos atender. Estou com muito sono, mas preciso levantar. Parem com esse assunto, ou eu vou embora. Estão me esperando, portanto preciso ser rápida. Fiquem aqui, que eu já volto. Cada conjunção aqui, sublinhada, estabelece uma ideia. O E, como vimos, é adição. O mas, oposição. O ou, alternativa. O portanto, conclusão. E o que, explicação. Através da conjunção, conseguimos nominar as orações coordenadas sintéticas. Temos outros exemplos. As aditivas podem ter o E, o Nem, o Mas também. As adversativas, o Mas, o Porém, o Contudo, o Todavia. As alternativas, o Ou, 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 ora, ora. As conclusivas, o Logo, o Pois, depois do verbo, e o Portanto. As explicativas, o Que, o Porquê, e o Pois, antes do verbo. Através das conjunções, nominamos as orações coordenadas sintéticas. Nesse vídeo, nós falamos sobre período composto por coordenação. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!